Vamos continuar falando de São Luís? E se de repente você quiser rever aquela jogada especial durante o jogo ou saber como foi o treino dos jogadores e ainda mais enviar seus vídeos e fotos com detalhes lá da Arena da Baixada é, tudo isso será possível e graças a uma parceria firmada entre o São Luís e a TV Juiz que você terá acesso exclusivo e detalhado a tudo o que acontece com o rubro. A parceria que garante a TV Juiz cobertura total e oficial do São Luís foi firmada esta semana entre o diretor da emissora e o assessor de imprensa do clube. A partir da semana que vem os treinos dos jogadores e os jogos oficiais poderão ser acompanhados através do site do rubro e da TV Juiz. Matérias exclusivas e depoimentos dos jogadores também estarão disponíveis na internet. A gente buscou a parceria da TV Juiz, que é uma grande parceira nossa há anos nos dá todo esse subsídio de material de vídeo e nós buscamos a TV Juiz com essa ideia de produzir a TV do rubro que é justamente aproveitar o material que já é rico que a TV Juiz produz mas para que a gente consiga linkar esse material através do site do clube através das redes sociais do clube para que a gente tenha um alcance maior. Nesse site novo nós vamos ter um espaço exclusivo de vídeo e lá vão estar listados todos os vídeos produzidos tanto pela TV Juiz ou até por torcedores. Às vezes algum vídeo que o marketing achar interessante a gente postar e fazer essa divisão para os demais torcedores a gente vai fazer. A novidade faz parte dos destaques do São Luís para o Gauchão 2014. A ideia é atrair mais torcedores e divulgar o rubro por todo o país. Segurança Pública. Uma professora foi assaltada depois de sacar R$ 16 mil do Banco do Brasil na rua 15 de novembro. A professora se deslocava em direção a outro banco quando foi atacada por duas mulheres que pegaram sua bolsa com dinheiro e dois celulares. As mulheres fugiram em um carro preto e a bolsa foi jogada numa rua sem os telefones e sem o dinheiro. A professora havia sacado para pagar um financiamento. Morreu na segunda-feira um jovem de 18 anos. O rapaz estava de carro e andava no centro de Parambi. A moto que ele dirigia bateu contra um caminhão. O jovem não tinha carteira de habilitação e com impacto ele morreu.